Eu vou citar um caso, mas só estendendo o que você está falando, eu entendi quando você quis falar sobre polarização, mas acho que mais do que isso, a visão do brasileiro e eu acho que isso reflete de uma certa forma nos jogos, por conta da cobertura da mídia e veja bem gente, eu não sou contra a mídia cobrir escândalos, mas a mídia convencionou que cobrir política, falar sobre política, escrever sobre política significa corrupção e isso deturpou o debate político inteiro, porque não é só falar do Biro Leib, que é o atual presidente da república, o próprio ex-presidente Lula, que é o favorito das pesquisas, ele não entra nas discussões de pessoas fora do setor de política, porque política é associado com corrupção, se você está falando a respeito do Lula, significa que você deve ter uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, você deve ter uma ligação com algum grupo político de esquerda e aí você contamina todo o discurso, não consegue ter, aí eu puxo o que eu estava falando com a Erika antes, o diálogo que a gente estava tendo ao enviar uma cartilha para o Lula ao conversar com congressistas. É direito do cidadão cobrar das suas autoridades que eles façam alguma coisa, você não precisa ser fã do Lula para fazer isso e a cobrança não é dizer que você vai cobrar, você pode efetivamente mandar uma proposta pronta para o cara encaminhar para o congresso e pressionar ele politicamente. Isso é política também, tá gente? E não custa nenhum centavo, pelo contrário, a Erika arrancou os cabelos aí nesses últimos meses, a gente trabalhou voluntariamente em muita coisa e é assim mesmo que a coisa funciona, eu acho que tem uma contaminação e aí eu queria pegar o que você falou, Nicolas, para te ouvir também e eu quero ouvir a Erika a respeito disso, que a gente teve o posicionamento da Nive Stefan no dia do Lula no evento da IMB e ela escreveu isso aqui que é bastante interessante. No início dos anos 2000 eu vivia na maior pobreza da minha vida e não possuía a menor esperança de mudá-la. Como que uma criança cuja mãe não tinha condições nem de comprar um tênis sonharia em ingressar na universidade, andar de carro, andar de avião? Eis que Haddad e Lula, ela tirou a fotinha aqui com Lula bonitinho lá no IMB, entre diversos outros projetos sociais fariam as pessoas mais carentes sonharem com uma vida melhor. Criaram o ProUni, um programa que ingressou milhões de jovens carentes de escolas públicas em universidades particulares. Eu e meus irmãos pudemos mudar de vida e sonhar. Esse bonequinho que entregamos para o Lula foi a minha mãe que fez. Bonequinho esse aqui de pano, gente, bonitinho. Foi a minha mãe que fez. Nordestina criou quatro filhos sozinha e pôde dar aos seus o que ela não teve, graças a ele. Vocês podem me xingar pelo meu voto, mas antes vocês precisam sentir a dor da minha mãe e a desesperança que sentimos. Meu voto é Lula no primeiro turno com a esperança de que muitas pessoas possam mudar de vida como eu mudei e começar a sonhar da mesma forma que eu sonhei. A Nive foi alvo de ataques, inclusive uma pessoa lá do nosso grupo mencionou de ataques extremamente misóginos. Para quem não sabe, ela, anos atrás, ela posou nua para a Playboy e não tem demérito nenhum disso, mas o pessoal estava fazendo montagens com ela, tentando atacar ela e o ex-presidente. E aí eu vou até puxar a Erika primeiro. Erika, eu queria que você comentasse essa declaração da Nive. Eu assino embaixo de tudo que ela escreveu. Eu acho que a educação realmente tem o poder de mudar a vida das pessoas. E isso é uma das coisas que me faz permanecer em sala de aula. E eu sei do quão incômodo isso também pode vir a ser, inclusive para mim. Tanto é que eu fui muito questionada durante esse retorno de aulas presenciais, com essa exposição maior, com o Lula, com o Boulos, sobre justamente esse fazer político. Eu sei disso, sei muito das dores que ela sente também por estar nessa área, embora estamos em locais diferentes. Mas assim, eu realmente acredito que a educação é capaz de mudar a vida das pessoas, a vida dos jovens, eu já dei aula também em faculdade particular, hoje eu tenho faculdade pública e também pós-graduação numa faculdade particular. Tenho liberdade, nunca fui podada, pelo menos, e espero continuar sendo assim, porque é assim que as coisas têm que ser. Porque a gente está discutindo, a gente não está literalmente brigando com ninguém. A gente está discutindo, é um fazer político. É uma questão que inclusive foi colocada na cartilha, um dos pontos que eu fiz questão de colocar foi essa questão de que precisa-se sim apurar crimes cibernéticos. Isso que está acontecendo com a Nive é crime, é crime. Você não pode ficar publicando em verdades, fake news, você não pode ficar injuriando uma pessoa, caluniando uma pessoa. Isso é crime, isso é perseguição, existem já punições previstas, e isso daí precisa ter formas de se apurar mais prontamente. É um dos pontos, inclusive. Até porque existem mais mulheres jogando do que homens aqui no país. Então, isso é uma coisa que a gente... Isso desde 2016, não é de agora. Então, assim, isso são pontos extremamente importantes. Eu acredito muito na educação como um poder de alterar a vida das pessoas. A área de games tem muitas possibilidades para que justamente pessoas de grupos plurais e diversos elas consigam entrar e trazer novidade para a área, para a gente parar de ficar fazendo só joguinho de tiro, que é uma coisa que já deu, tipo, desde a década de 90. O Henrique Sampaio, que está dentro aqui do grupo, inclusive, do comitê, do Lula Play, ele fez uma matéria maravilhosa no Overloader falando justamente sobre a história do CR Entertainment, que eu uso a exaustão na minha aula, porque você está fazendo o quê? Você tirou as mulheres da área de games justamente quando uma indústria bélica meio que patrocina. E a gente sabe que indústria bélica patrocina político também. Então, assim, e a gente sabe das repercussões. Acredito muito no poder transformador e mais do que isso, uma das coisas até de se expor, eu sei que o Nicolas também deve ter N histórias a respeito disso, assim como você, Zambardo, eu sei que tem, eu também tenho, eu acho que a gente está meio que puxando bonde para fazer alguma mudança, porque não tem como permanecer as coisas assim. Uma das coisas que eu sei que, de alguma maneira, traz uma projeção para outros grupos, e principalmente as mulheres, as meninas dentro dessa área, é de que elas não estão sozinhas. E a gente precisa começar a assumir cargos de poder dentro dessa indústria, a gente precisa estar à frente das decisões políticas, econômicas, dentro dessa indústria, a gente precisa disso por quê? Porque senão vai continuar sendo o que sempre foi. Então, os grupos lá de fora que sequer negociam com mulheres por questões culturais, que a gente já, inclusive, já conversou em outra live aqui, que você já até fez corte sobre negociar com o árabe. Você sabe que eu já vou fazer esse corte, né? Já fica ciente. Então, é, não. Então, assim, é muito complicado. A gente precisa alterar as coisas. O mundo não está legal para todo mundo, não. Tem muito a se fazer, inclusive aqui no micro, aqui dentro do Brasil. Então, vamos trabalhar, vamos alterar isso. Então, é para isso que a gente está, literalmente, colocando a cara aí no vídeo, para justamente promover alguma mudança.